Os food trucks, aqueles restaurantes sobre rodas, invadiram o litoral gaúcho. E a repórter Bruna Osterman foi conferir o que há de melhor, o que está rolando nas praias de Imbé e Atlântida. Chega janeiro e fevereiro e muita gente só quer saber do tal Projeto Verão, pra ficar magrinho e esbelto na beira da praia. Mas pra gente hoje, Projeto Verão, é só uma coisa, comer comida boa. E a gente vai descobrir quais são as delícias que viajaram junto com os food trucks aqui pro litoral. Aqui em Imbé, o food park tem opções bem diferenciadas e uma que chamou a nossa atenção é essa aqui, que é um boteco de mulheres, é isso, Joyce? Exatamente, a gente tá aqui porque a gente gosta de comer bem e de beber bem também. Indica aí pros clientes do teu boteco. O nosso especial é o escondidinho de carne de panela com provolone e uma pimenta biquinho. Também tem pizza, hambúrguer, cachorro quente e cerveja artesanal. E se aqui caminhão vira cozinha e lanchonete, o reboque vira churrasqueira. Como é que é isso, Orlando? Nós nos inspiramos nas churrasqueiras, nos concursos de churrasqueiros que tem no Texas. Então, como o gaúcho gosta de carne, por que não fazer uma carne aí por 16 horas que se desmancha, que é uma manteiga? Nesse food park, são 19 opções gastronômicas que incluem cozinha internacional e 10 cervejarias artesanais. E essa viagem ao mundo culinária, já imaginou que chegaria até Atlântida aqui na praia ou não? Não, na real, o veraneio sempre é Atlântida e foi bem legal essa experiência diferente. E olha quem a gente encontrou aqui, o chefe Ziz Saldanha, ajudante de Carlos Bertolazzi em uma cozinha que vive sob pressão. A gente fez um prato, sanduba da fronteira, fazendo todos os links da fronteira gaúcha. Então tem a moranga cabotiá, o aioli, que lembra o pão de alho que a gente come em todos os churrascos, e o costelão 12 horas e o provolone uruguaio. Muito familiar. A gente realmente atinge a família, assim, de forma visceral. E pra encerrar a matéria, nada melhor que uma sobremesa. Arena Mais Verão 2016, SBTRS e SESC.